Amado, atende e escuta nossas súplicas, nossas súplicas. Nossas súplicas, nossas súplicas. Sejam bem-vindos a este terceiro dia da Sagrada Semana. Vem very welcome to this third day of the Sacred Week. We welcome all of the present ones in here and also the ones accompanying us through Mercy Mary TV que, nos quatro corpos do mundo, se unirem a ação de nosso Senhor, como o universo que contempla os wounds de Cristo, os wounds de suas mãos, de seu eterno sacrifício. É bom saber, irmãos e irmãs, que há outros que, mesmo que eles não estão aqui, no Mariano Center de Figueira, eles estão nos acompanhando através do nosso trabalho com o seu coração, com o seu coração, com o coração da Mestre. E através do coração da Mestre, nós estamos todos unidos com o universo. Nós vamos continuar a ler algumas instruções do Espírito do Espírito do Espírito Mateus, uma outra coisa que nos prepara para o trabalho de hoje. Então, vamos reunir a esta leitura para lembrar esta instrução divina que Jesus nos trazia através do Espírito Mateus e do Espírito Mateus e do Espírito Mateus e do Espírito Mateus e do Espírito Mateus. Nós vamos continuar a ler hoje, profundizando nos eventos acontecidos previos ao nosso Senhor. Nós vamos ver os eventos que ocorreram na Igreja de Jesus no Espírito Mateus e do Espírito Mateus, e dizemos que alguns Griegos, que estavam se sentindo para a festa de futebol, acreditam a Philip, o que o Espírito Mateus e do Espírito Mateus e do Espírito Mateus, e perguntaram-lhe, e perguntaram-lhe, senhor, nós queremos ver Jesus. Jesus respondeu-lhe, O momento chegou para o Senhor de Mano ser glorificado. Eu te pergunto, se a árvore de árvore se derrubar na terra e não derrubar, ele permanece alone, mas se derrubar, ele produz muito fruto. Ele que cria a vida, perde a vida. Ele que despises a vida neste mundo, vai preservá-lo para uma vida eternal. Quem quer me servirá, me seguirá, e onde eu sou, meu servidor será. Se alguém me servirá, ele vai honorar o Senhor. Agora, meu espírito está agitado, e o que eu quero dizer? Que meu Senhor me libera? Não, porque é por isso que eu veni a este momento. O Senhor, glorify o teu nome. A voz foi ouvida do céu, que disse, Eu tenho glorificado ela, e eu vou glorificar ela novamente. A gente que estava ouvindo, disse, O que estava ouvindo, disse, O que foi a voz doce. Outros disseram, O que um anjo falou. Jesus respondeu, O que a voz não resumiu para mim, mas para você. Agora começa o julgamento deste mundo, e o reino de este mundo será expulso. Quando eu me levanto do céu, eu vou mostrar todos todos os que eu me levarei. Ele estava falando sobre a forma que ele moraria. As pessoas disseram, O que eles disseram, Nós ouvimos de Deus que o Messias permanecerá sempre. Como você diz que o Senhor deve ser levantado? Quem é este Senhor? Jesus disse a todos. O que o light está está ainda entre vocês, não de muito tempo. Veja onde vocês têm luz, para que os nhưng que oぐrem lhe surpreenderam. Os sobrancos do não surpreenderam a vocês. Os sobrancos do que em luz podem não surpreenderá vocês. Ou vocês que se sentem luz, não sabem onde estão indo. Mas você que oves de luz e se tornam a você. O que você respondeu a você, nao, acredita o que vocês têm luz. E as de sorte será o que vocês têm luz. Em outro momento, Jesus exclaimed, Ele que acredita em mim, em realidade não acredita em mim, mas em quem me envolve. Ele que me vê, vê Ele que me envolve. Eu sou a Light, e eu venho para o mundo, para que aqueles que acredita em mim não se esqueçam de escurrir. O que eu ouço meus palavras e não sigo os seguirem, eu não julgo eles, para que eu venho, não julgo o mundo, mas salvá-lo. Os que me despeçam e não aceitam meus palavras são a palavra. O palavra que eu disse, será julgada no último dia. Eu não falo em mim, o Senhor que me envolve, decidiu o que eu digo e falo. Eu sei que o Senhor é a vida de Deus, o que eu digo, eu digo como o Senhor disse. O Evangelho, segundo Mateus, diz o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, diz o Evangelho de Mateus, que o Senhor de Deus, vem com majestade, acompanhado por todos os seus anjos, Ele vai se sentar no seu throne de glória, e todos os nacionais vão se reunir em sua presença. Ele vai separar um dos outros, como um shepherd separa os sheep dos goats. Ele vai colocar os sheep dos jovens da sua presença, e os goats da sua presença. Então, o Senhor diz a quem os jovens da sua presença, Vem, os velhos de Deus, para receber o Senhor preparado para você desde o mundo do creation. Eu estava com fome e você me deu para comer, eu estava com fome e você me deu para comer, eu estava com fome e você me deu para comer, eu estava com um imigrante e você me welcomed, e we usado o Senhor eu estava com fome, eu estava com fome e você me bezigua, eu estava com morrer, vime e você me vizde, caí eu de prison e você me gore para comer, Decidências vers!」 Senhor, quando nós vimos você hungry e fede você, ou thirsty e entregue você a drink, emigrante e welcomee você, naked e clave você? Quando nós vimos você sicko ou em prisão e visitar você? O rei responde, eu vou te dizer, eu vou te dizer, que o que você fez para um dos meus irmãos, você fez para mim. Aí ele vai dizer para os seus irmãos, deixe-me, vá para o eterno fogo preparado para o diabo e os seus angels. Para eu estava hungry e você não me deu pra comer, eu estava thirsty e você não me deu pra comer, eu era um imigrante e você não me deu pra comer, eu estava viz e eu não me desculpe, eu estava seca e em prisão e você não me deu pra comer. Eles vão responder, Senhor, quando nós vamos ver você hungry ou thirsty, migrant ou naked, ou em prisão ou em prisão, e não ajudá-lo? Ele vai responder, Eu vou te dizer, o que você não fez para um desses pequenos, você não fez para mim. Isso vai para o vencedor e o Senhor vai para o eterno vida. Quando ele terminou essas palavras, Jesus disse aos seus discípulos, que em dois dias, o que o Senhor vai ser fechado e o Senhor vai ser fechado para ser cruzado. Os antigos do Senhor, os antigos dos antigos, os antigos dos antigos, os antigos dos antigos de Caiphas foram fechados para desistir Jesus e, assim, matá-lo. mas eles adicionaram que não deveria ser fechado durante os tempos, para que as pessoas não saibam. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simon, o leper, ele foi aproximado por uma mulher com uma alabaste jar com uma alabaste uma alabaste e pôr na sua cabeça e pôr na sua cabeça e pôr na sua cabeça. E assim, os discípulos disseram indignamente, por que essa alabaste eu poderia ser fechado por um bom preço para dar os antigos dos antigos. Jesus disse isso e disse a eles, por que você está tortando essa mulher? Ela fez um bom trabalho para mim. você sempre vai ter os pobres perto de mim, você não sempre vai ter me. Por que a pôr em perfume para mim, ela estava preparando para mim. Eu assurro você que o que ela fez será mencionado em todo o mundo onde o Espírito é ensinado. Depois, um dos dois, chamado Judas Iscariot, disse a eles, o que eu vou conseguir para vocês? Eles concordaram com 30 peças de Daquele momento, Judas procurou para uma oportunidade para o Senhor. Durante as aparições da Sagrada Semana de 2021, durante as aparições da Sagrada Semana de 2012, em Maran Center de Aurora, Cristo revelou para os membros da Grace Mercy Order outro signo de sua Passion, que ele chamou o Espiritual Agony de seu coração. da Sagrada Semana de Deus, que ele levou a descanso do mundo, a total ignorância de todos os filhos de Deus antes do Senhor antes do Senhor e, antes do Senhor antes do Senhor, antes do Senhor que ele enviou para a terra. Essa agonação levou a para a terra para o Senhor a paz, porque ele sabia que ele tinha um objetivo que foi que ele tinha um objetivo de um A agonha do seu coração poderia ser vivido por causa da humilidade que o Padre lhe entregou e que foi concebida por sua Mãe, que, em sua humilidade, conveyed a paz, a paz e a confiança em o conhecimento. Agora vamos continuar com a obra de oração. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Nós, com a consciência, vamos entrar neste universo de Mãe que Jesus põe na hora de 3 pm, para que Sua Mãe será põe sobre o planeta. O planeta que precisa esta Mãe, sobre a consciência de esta humanidade. Amém. 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 Misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, quebrotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, da sua dorosa paixão, a alma e a divindade, de nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, em atentamento para as nossas faltas e das do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e da sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Cântico 21 Cristo, Cristo, Cristo Cristo, nos dá a água da vida. Cristo, 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 Cristo. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Cristo, 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 Cristo. Christ, V, the Bread of Life that nourishes our lives, our essences, with the infinite strength of love. Christ, 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 give us the water of life. Christ, 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 vem curar-nos. Christ, 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 seja o Pão de Vida que nutre nossas essências com a força infinita do amor. Christ, 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 do princípio à última vez. Christ, 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 dá-nos a água de vida. Christ, 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 vem curar-nos. Christ, 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 seja o Pão de Vida que nutre nossas essências com a força infinita do amor. Christ, Christ, misericórdia. Christ, misericórdia. Christ, misericórdia. Christ, misericórdia. Christ, misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço um corpo e sangue, a alma e a dignidade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sian, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Aún quando este mundo se estremezca, quando a terra parezca no soportar, Aún quando tu cruz sobre nós este, invitándonos a renovar tu sacrifício, Quero recordar tu missão, Tus promessas, tu entrega, tu verdade, Nunca olvidar tu pasão, Te pido que assim como tu confiaste em Deus, Haz-me confiar em ti, Senhor, Haz-me confiar, Haz-me confiar, Haz-me confiar em ti, Senhor, Haz-me confiar em ti, Senhor, Aún quando este mundo se estremezca, Quando a terra parezca no soportar, Aún quando tu cruz sobre nós este, Invitándonos a renovar tu sacrifício, Quero recordar tu missão, Tu promessas, Tu entrega, Tu verdade, Nunca olvidar tu pasão, Te pido que assim como tu confiaste em Deus, Haz-me confiar em ti, Senhor, Haz-me confiar, Haz-me confiar em ti, Senhor, Haz-me confiar, Ah, ah, ah Que este Espíritu te siga Aún sin comprender Mismo que sea la justicia Ella proviene de ti Permite que en todo yo Encuentre tu camino, tus señales Te vea escondido en el calvario De este mundo Hazme confiar En ti, Señor Hazme confiar Hazme confiar En ti, Señor Hazme confiar Porque tu amor es verdadero Y solo quiero ser testigo Tuyo en mi fe Señor Hazme confiar En ti, Señor Hazme confiar Hazme confiar Hazme confiar En ti, Señor Hazme confiar En ti, Señor Por sobre toda dúvida Por sobre a justiça Por sobre a justiça Por sobre a justiça Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossas faltas E das do mundo inteiro Sangue e água Que brotasse do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, 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 Deus Amém. 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 Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, ó meu Senhor, eu te espero, eu te espero, ó meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó meu Senhor. Amém. 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 Cristo, Cristo do amor, Cristo, Cristo do amor. Cristo, Cristo do amor, Cristo do amor, Cristo do amor. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, ó meu Senhor. Eu te espero, eu te espero, ó meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, ó meu Senhor. Cristo, Cristo do amor. Cristo, Cristo do amor. Cristo, Cristo do amor. Meu Senhor, eu creio em Ti. Meu Senhor, eu creio em Ti. Eu te adoro, eu te adoro, ó meu Senhor. Eu te espero, eu te espero, ó meu Senhor. Eu te amo, ó meu Senhor. Eu te amo, ó meu Senhor. Eu te amo, ó meu Senhor. Cristo é l'amor, Cristo, Cristo é l'amor, Cristo. Cristo é l'amor, Cristo, Cristo é l'amor, Cristo é l'amor, Cristo é l'amor, Meu Senhor, eu creio em Ti, eu Te adoro, eu Te adoro, eu Te adoro, ó meu Senhor. Eu Te adoro, eu Te adoro, eu Te adoro, eu Te adoro, ó meu Senhor. Eu Te adoro, 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 eu Te ad Amém. Amém. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, ó meu Senhor, eu te espero, eu te espero. Amém. 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 I make you postrate yourself so that peace shall be established in the world, and not war amongst hearts. I make you postrate yourself so that you may feel this as something real, that emerges from my heart and that vivifies itself in the souls. Feel from my heart the happiness for this moment, the renovation, for this encounter, and for every step that is taken in sacrifice in the name of the Son of God, and of the fulfillment of His work throughout times. And from this last cycle. Today I make you postrate yourself as the Angels, as the Angels do when they are before God, before His potesty, before His power and His omniscience, before His omnipresent and divinity. Thus, I made postrate the three Apostles when they saw me transfigured in the Tower Mount. so that in this way they may accept the materialization of the project until the end of the times, until my return. Now, raise up. Now, raise up. I live with the Celestial Father, o Rere in the Lord? action or Matrix and Halim Garden in the form of the Moon in the Force, as well as the Largeлом of the Universe, for each one of you. e ao seu reino de contrário, que fazem temblar a terra e a toda a humanidade, por as actions de os indiferenciados e os indiferenciados a Deus. Cada vez que se postres, se postres, trabalha sua resignação e sua humildade, e remove a falsa poder humana, A mentira e a negação entre os mentiros, porque quem está comigo está comigo, é real, comigo. E se você está na minha verdade, você está na transparência das coisas, mesmo que às vezes você não pode deixar isso, eu dou a força interior para realizar isso, para que você possa compreender com meus designos. Muitas almas do mundo choram por não poder me lembrar. Muitas almas do mundo choram por não me aceitar, por não responder a minha chamada, e por estar agora subterrindo no abyses da terra. Muitas almas do mundo choram por não me aceitar, mas eu estou aqui para te dar coragem para continuar em meu caminho, para que você possa continuar em meu caminho, para perseverança e de fé, para perseverança e de fé. Por isso, hoje, eu não estou no topo do céu. Minhas feet toucham este altar. Muitas almas do mundo choram por não me aceitar, para que você possa ser postrado em meu Padre. Se o rei toca este altar com o seu pé, isso pode mudar. É um signo que significa que as coisas podem mudar antes de tudo acontecer, através das consequências dos seus discípulos e dos seus funcionários do plano. Seja que os seus corações estão inundados por seus corações. Seja que os seus corações sejam inundados por seus poros. Para que esse amor se multipliesse, e que o amor se multipliesse, Espero que você não esqueça isso, quando tudo começa a acontecer em humanidade. O rei João de la Cruz, o rei Cristóvão, o rei Joaquim, o rei Sebastião e o rei Tiago, a pedido de nosso Senhor que se presentem aqui no palco. As a pedido de nosso Senhor, os friadores, por favor, venham aqui, enquanto eu chamo os vexas, os vexas, eu chamo os vexas do interior de seus seres, para que vocês possam se unir, em esta obra máxima, em este grande trabalho que eu venho a fazer para cada um de vocês e para cada um de vocês, hoje eu pedo que vocês tenham os olhos fechados para ouvir minha mensagem. Eu pedo que vocês tenham os olhos fechados para ouvir minha mensagem, para que vocês tenham os vexas, porque o tempo está chegando, e ninguém sabe como eles vão ser. Só Deus sabe isso em seu infinito amor, mas Ele, através de sua grande divindade e divindade, ele revela a través de sua amada. Ele revela a través de sua amada. E ativa a través de sua amada. Não importa se ele não está, porque se eu chamo ele, ele está aqui. Eu venho a falar com suas almas, e não com suas maneiras de vida. Eu preciso que em minha transparência vea a luz, eu vou ver a luz, a luz que vem para te abrir, por minha graça. Hoje eu venho a falar com vocês, não por vocês, mas por todo mundo que não escuta. Eu preciso que vocês sentem a humilidade do poder de Deus, que é o poder que criou todas as coisas, que é o poder que criou todas as coisas em todo o universo e em outros. E depois de tantas revelações e sinais, uma grande parte da humanidade continua na mesma forma, dando as espaldas no projeto de Deus, dando as espaldas no projeto de Deus, dando as espaldas no projeto de Deus, mas, o mesmo que foi no passado, companhias, as grandes obras de Deus, aconteceram com apenas alguns. Eu venho a falar com meus esforços de luz e de redenção, para a vitória e o triunfo da minha misericórdia, para a vitória e a triunfo da minha vida, para os tempos que vem. Vamos a falar com a vitória, minha vitória no mundo, para as tempos que vem. A vitória e a triunfo da minha vida. Eu venho aqui para constituir sacerdotes. Eu venho aqui para constituir sacerdotes. para constituir sacerdotes que amam meu sacrifício no mundo. Eu venho aqui para colocar meus esforços em corações. que estão em transformação, que estão em transformação, como vocês são. Esforços. Lembrem o que eu disse a vocês. que estão em transformação, que estão em transformação. que estão em transformação, que estão em transformação. e a renúncia. que estão em transformação. que estão em transformação, que estão em transformação. que estão em transformação, que estão em transformação. que estão em transformação, que estão em transformação, que estão em transformação. que estão em transformação, que estão em transformação. que estão em transformação, que estão em transformação. e que estão em transformação, que estão em transformação, que estão em transformação, e vocês, que estão me dando o sim. então serem em toracia niez invenção, ou que estão em transformação, e a resposta submersa a minha vida. Eu não preciso de que movim. para que elas possam em transformação. eu não preciso ir desclak. tudo está pronto para que vocês possam viver uma vida em meu coração de vida e de fraternidade. Hoje, não só vou bautizar os que sejam convocados por todos os que têm oferecido este sacramento, assim como eu vou bautizar os outros, para que todos possam receber a graça, não só o que está bautizado, mas também o que vive por um irmão, em nome do irmão e do irmão. Assim, eu convido todos a viver fraternidade, dentro da minha obra cristiana. Eu preciso de companhia que vocês compreendam, e não desharmonize os seus irmãos por suas imaduras. Eu preciso de que vocês possam actuar como eu acto com vocês quando vocês estão em sin, em soberbio, em orgulho, em maldade, em maldade. minha graça é a ver com todas as limitações que não são meus adversários, que são planos perversos, que são planos perversos, que são planos perversos que elas foram subterrâs humanity, neste último ciclo. Assim como eu revelei a Faustina o poder da minha amor para você, hoje eu venho para revelar a todos os presentes que essa amor é continuada e perseverante para cada coração humana. Eu preciso que você confirme suas vidas com meu coração através das boas obras, através das boas maneiras e exemplos de amor e de unidade. Se vocês, companheiros, não conseguem deixar esses atributos depois de tantos instruções que eu lhe darei, o que vocês disseram no último dia da Terra a todos os senhores que vocês não fizeram isso porque vocês não queriam? Que vocês não sentem que isso era assim? Eu não venho para olhar para vocês perfeitos ou realizar coisas, ou realizar coisas, ou realizar coisas. Eu venho para despertar em meus apóstolos, o que eu acabei de despertar no último dia do passado. Eu preciso que vocês tenham consequência com meu coração, em minha simplicidade e em minha amor, em minha verdade e em minha unidade. E eu repeti muito, companheiros, porque eu não posso repetir isso, nunca mais, quando tudo acontece. Eu venho entre as nuvens, quando tudo está acabado, e quando a humanidade está acabando no próximo dia, para viver sua vida, para viver sua vida, para viver sua vida, ante todo o universo. E então, meus filhos da terra, e os santos de água, os santos de água, os santos de água e o seu amanhã, e as minhas de luz, os santos de luz, o meu livro de luz. E nada está peraixo. Nada está perdido. E a energia ainda não. Por isso, eu tenho que dedicar este tempo para vocês, porque quando o Santo Santo não está aqui, nós gostaríamos de ver quem realmente compreendeu a razão de si, por cima de si, por cima de tudo, por cima de si, por cima de tudo. Não posso deixar eles dizer, companheiros, que por aceitar minha convocatória e minha chegada a este lugar, em um tempo, em um tempo, em um tempo, em um momento difícil, em um momento difícil, você, meus amados, são responsáveis de que isso permaneçam até os últimos dias. O seu incompreensão ou o enojo não me servirão. Your incompreensão não vai me servir, eu não venho para falar com os ungratórios ou os indiferenciados. Os seus hearts devem transformar por cada um dos meus palavras, todos os dias de vida, para que os seus irmãos e irmãos, por seus exemplos, também possam transformar o amor que eu ofereço. Os companheiros, mesmo que alguns pensam que isso não é verdade, é o que eu posso lhe dar e donar com todo o meu coração e que vocês sabem que isso é verdade e que eu não me engano. Se você não serão Jesus. Eu não sou uma espécieção, eu não sou uma espécieção, eu não sou uma espécieção, eu não sou uma espécieção. Eu sou o verdadeiro do Padre, que foi encarnado neste mundo, para que todos possam ver, conhecê-lo e ser seguros durante o século XXI. Eu preciso que você mantenha uma boa memória de todas essas palavras para quando o mundo se move. Quando o mundo se move do norte, do sul, do sul, do sul, do sul, do sul. Mas se o seu serviço é constante, você não imagina quantos souls poderiam ser seguros com um gesto de caridade, de amor e com um sorriso. Eu convido vocês a entrar em meu reino de contado. Eu convido vocês a entrar em seu reino de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem. Ou você acha que vivem, de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem. E não sejam a lei de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem. Porque não será Deus o seu castigo. Porque não será Deus o castigo. E 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 não será Deus o castigo. Eu me judei, de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem, de todas as coisas que vivem. E não será o castigo. E não será o castigo. so that you can live it, because this is what you need in order to grow in simplicity and in love. I come to mark in your hearts the sign of my next arrival to the world, so that at the most crucial moment on the earth, your own garden angels shall activate it, activate them, and thus you shall recognize me within this humanity, returning in glory and in light. I need that you sow the real love and not the fake love. I know, companions, that you do not know what this means. This is why I come to teach you this, throughout my presence, throughout my radiation and my living love that vibrates in your hearts the whole time, through the communion, through the sacraments and the prayer, when you unite yourselves to me in a real way. I do not wish that your feet be dirty the whole time, for walking from other paths where I am not present. But know that if you fall just as I fall three times for each one of the souls on the earth, back then, in that time, I will come to raise you up from the ground in the cordiality of my spirit and of my infinite mercy. Thus, as I raise you up, my Mother elevates you toward her Immaculate Heart, full of love and kindness to each one of her children. Thus, all of the mothers should do it, thus, as my Most Holy Immaculate Mother that, in the love, collects the ones that suffer, the ones who do not comprehend and the ones who do not love. because who works in the patience of the heart and in the humility will achieve it. This is doubtlessly. Now, that you have heard this important revelation of fraternity, that you have heard this important revelation of the Lord. Place your hands with the palms facing up, thus, as I am showing to you. when you open up your hands, my companions, is a sign that you want to receive something. It means that you are open to listen in humility and without any thought, just in the emptiness of the spirit. I invite you to empty yourselves from what you feel, so that, as instruments, you shall renovate yourselves through my heart. Let that this light penetrate in your hearts and souls. And when you live a hard moment, remember this moment and exchange it for my Solar Presence. And thus, you will be able to do it in the mutual help to the others and to your brothers and sisters that also may need the help of a peacemaking heart. Today, we will bless the intentions so that they may be purified before entering in my heart and in the Kingdoms from Heaven. and we will be able to bless you. And the second time, we will give you the family Amém. Amém. Pueden sentarse mientras bendeciré estos elementos. Amém. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. As a request of Jesus, Jesus, our Lord, we are going to sing, Jesus, we are with you. I am with you, Lord, because I trust in you. I am with you, Lord, I am with you, Lord. Because I need you, Lord, because I need you, stay with me, Lord. My soul, my soul, please you in devotion. Thank you, Lord, for all of the blessings that you always give to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all of the blessings that you always give to us. Thank you, Lord, thank you, Lord, for all of the blessings that you always give to us. And I am with you, Lord, because I trust in you. And I am with you, Lord, for all of the blessings that you always give to us. And I am with you, Lord, for all of the blessings that you always give to us. I am with you, Lord, for all of the blessings that you always give to us. Graças ao Senhor, graças ao Senhor Por tantas bênçãos que sempre nos há Que sempre nos há Graças ao Senhor, graças ao Senhor Por tantas bênçãos que sempre nos há Que sempre nos há Estou contigo, Senhor Porque eu confio em Ti Estou contigo, Senhor Em Tua misericórdia Fica comigo, Senhor Pois necessito de Ti Fica comigo, Senhor Minha alma te roga em devoção Graças ao Senhor, graças ao Senhor Por tantas bênçãos que sempre nos há Que sempre nos há Graças ao Senhor, graças ao Senhor Por tantas bênçãos que sempre nos há Que sempre nos há Estou contigo, Senhor Porque eu confio em Ti Estou contigo, Senhor E em Tua misericórdia Fica comigo, Senhor Pois necessito de Ti Pois necessito de Ti Fica comigo, Senhor Fica comigo, Senhor Minha alma te roga em devoção Graças ao Senhor Graças ao Senhor Graças ao Senhor Por tantas bênçãos que sempre nos há Que sempre nos há Graças ao Senhor Graças, Senhor, por tantas bênçãos que sempre nos dás, que sempre nos dás. Estou contigo, Senhor, porém confio em Ti, estou contigo, Senhor, em Tua misericórdia, fica comigo, Senhor, pois necessito de Ti. Fica comigo, Senhor, minha alma te honra em devoção. Graças, Senhor, graças, Senhor, por tantas bênçãos que sempre nos dás, que sempre nos dás. Graças, Senhor, graças, Senhor, por tantas bênçãos que sempre nos dás, que sempre nos dás. Graças, Senhor, graças, Senhor, por tantas bênçãos que sempre nos dás, que sempre nos dás. O nosso pai em Jaramic. Graças, Senhor, graças, Senhor, por tantas bênçãos que sempre nos dás, que sempre nos dás. Cristo, não sei o que realmente esperas de mim. Senhor Cristo, eu não sei o que você realmente espera de mim, mas faça o que você deseja dessa vida. Compreende-me meus erros e meus erros. Franco, o tempo está chegando. Eu espero para você. Senhor Jesus, eu quero pedir a sua proteção. Para Guilherme Rodrigues Silvino, Karina e toda a sua família, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. Andres Rodrigues, Sandra Elisa Rodrigues, Walter Alessandre, Liza, Larissa, Alison, Caio, Adriele, Isabela Rosa, Marisa, Arthur Selmo e Miguel. Jesus, eu confio em você. Valda de Oliveira Rodrigues, cidade de Uberlândia, da cidade de Uberlândia, da cidade de Brasil. Se orar é um misterio por cada um dos de vocês, que a vida de seus companheiros será transformada. Que meu primo Pedro Baggio receba a cura, ele está com 30 quilos, domínio, dita-te. Lembre-se, querido filho, que a vida primeiro se dá no espírito para que se descanse, e finalmente se descanse no espírito, e finalmente se descanse no espírito. Se o espírito não sente amor, como se descanse no espírito, como se descanse no espírito? Amado Cristo Jesus, 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 em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, este é assim. Eu gostaria de que muitos souls se sentem assim. Amém, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu te amo, e eu te pedo uma intenção de que este homem seja healado do alcoolismo. Eu te dou a grácia por ter sido healado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou manter essa intenção para orar por isso. Eu vou manter o blogueiro de... e se confirmar. Eu vou manter o blogueiro de... Obrigado. A cura se alcança através da leção da nossa caminho. Eu pedo ao Senhor Jesus Cristo, a cura e a restauração da minha Mãe, a cura e a restauração da humanidade. A cura se alcança, quando se purifica, precisam viver a cura e 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 a cura. A cura se alcança, a cura e a cura e a cura e a cura. A cura se alcança, a cura e a cura e a cura e a cura. A cura se alcança, a cura e a cura e a cura e a cura. Eu vou responder, companheiros, mais intenções. Quando suas esperanças abriram mais ainda mais para mim, durante esses dias. Eu não vou deixar de vigilar a minha intenção. Eu não vou deixar de vigilar a minha intenção. Eu vou deixar de vigilar a minha intenção. Em união do Senhor. Em união do Senhor do Senhor, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, do Senhor e do Senhor. Amém. 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 Graças, Senhor, graças, Senhor, por tantas bênçãos que sempre nos traz e sempre nos traz. Bem, irmãos, nós convidamos todos nós a um pequeno intervalo e que depois vocês compartilham com todos nós o sacramento do Baptismo. Teremos de volta em breve. Amém. 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 Nós, nós, a vela fonte de graça que brota como um manancial do coração de Jesus, de Jesus. Senhor, da misericordia de todos nós. Amém. 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 Que brota como um manancial Do coração de Jesus De Jesus Senhor, tão misericordia De todos Nos amém Amém Pela fonte de graça Que brota como um manancial Do coração de Jesus Diz Jesus Senhor, tão misericordia De todos Nós Amém Pela fonte de graça Que brota como um manancial Do coração de Jesus Diz Jesus Senhor, tão misericordia De todos De todos Nos amém 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 Amém. 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 Nós, aquela fonte de graça Que brota como um manancial Do coração de Jesus De Jesus Senhor, tão misericordial De todos nós Amém 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 Amém. Amém, irmãos, nós terminamos este dia com o nosso Senhor, este dia com o Senhor, amanhã, o apparimento de nosso Senhor vai ser amanhã. Nós começaremos a transmitir a transmissão às 10h00, porque, na noite, o Espírito Santo nos pediu para nos fazer um novo trabalho para a cura e elevação da humanidade, que significa que eles nos dão espaço, tempo, para que todo o planeta possa receber este oferecimento de nossa parte. Então, amanhã, às 10h00, nós começaremos a transmitir. Nós esperamos todos vocês. Nós agradecemos todos vocês por estar hoje com nós, aqui, presente, e através do Mercy Mary TV. Obrigado, Senhor, por tudo o que nos deu. Amém. 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 Amém.